Fala Laiane, tá ansiosa né? Tudo bem? Demais! E aí, deu tudo certo? Laiane, missão dada é missão cumprida, aqui nós também é faca na caveira, então vamos ver como é que ficou essa danada? Laiane, você tinha visto algumas fotos que a gente foi mandando e te atualizando, mas vê pessoalmente... Ficou linda demais, pessoalmente é bem mais bonita, ficou mais do que eu imaginei, mais do que eu sonhei, inclusive como eu tinha te dito, era meu sonho ter um carro nessa cor, desde os 19 anos, e você realizou com maestria dentro do prazo, Fabcar, é top mesmo! Laiane, eu só agradeço a Fabcar, é pra isso, é pra realizar sonhos, e o carro ficou um espetáculo, mostra isso aqui, meu Deus do céu, que bem lindo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí